Tipos de controle nos inversores de frequência, independente da marca, independente do modelo. Alan, quais os tipos aí de controle que tem nos inversores de frequência? É uma breve introdução aí então, pessoal. Você vai encontrar o sistema de controle vetorial, o sistema de controle escalar e o sistema de controle escalar com encoder, tá? Nos inversores de frequência, que é o mar é fechado que fala, nos inversores de frequência vêm nomes diferentes, tá? Para cada um desses aqui. Algumas marcas modelos vêm um nome, outras marcas modelos outro nome. Primeiro eu vou comentar com vocês o sistema de controle vetorial. Sistema de controle vetorial geralmente vem nos inversores VVW, Vector, System, alguma coisa relacionada a vetorial, vector, até mesmo em inglês, obviamente, né? Relacionado a essa palavra. E para qual aplicação é ideal esse sistema de controle vetorial? Você pode utilizar para aplicações que possuem torques variáveis e cargas pesadas aí na hora da partida, como por exemplo, esteira, nória, desfibrador. Essas aplicações possuem um torque aí variável e uma alta carga na partida, tá? Você utiliza o sistema de controle vetorial e ele se ajusta, ele possui uma grande característica, esse sistema de controle vetorial, que ele se ajusta de acordo com o torque, tá? E ele consegue ler, aí tem o esquema elétrico do inversor, ele consegue ler a medição da corrente estacionária, tá? E aí tem o sistema vetorial com encoder. O sistema vetorial com encoder, aí tem a malha fechada, né? Onde pega esse sinal de feedback do motor aí, através do encoder, e esse sinal de velocidade, ele volta para o inversor, de modo a ele corrigir essa velocidade, essa frequência. Em sistemas que têm grande precisão, como algumas esteiras, por exemplo, você utiliza daí o sistema de controle vetorial com encoder, tá? Agora o sistema de controle escalar. O sistema de controle escalar, ele é utilizado por torques constantes. O sistema de controle escalar, ele vem no inversor como U barra F, V barra F, ou propriamente escalar em algum outro nome. Você vai encontrar esses nomes que eu comentei nas parametrizações, dependendo da marca ou modelo, tá? E aí, ele possui grandes características, que ele é para aplicações de torque constante, como bomba, centrífuga, ventilador, esses que possuem uma linearidade no seu torque, um torque constante, você utiliza esse sistema de controle, tá? E uma grande característica que tem essas aplicações, conseguem altas eficiências energéticas aí no seu sistema. Então, no momento que você está realizando a parametrização, você, o sistema de controle, se for aplicação torque constante, para você parametrizar seu inversor de frequência a apenas 30 minutos, você coloca a opção escalar. E outra característica desse sistema de controle escalar, ele possui uma resposta dinâmica alta, tá? Uma alta resposta dinâmica no sistema como um todo. E, conforme eu comentado, grandes eficiências energéticas aí, dependendo da aplicação, dependendo da situação, cada caso bem estudado. Beleza?